Quem jogou mais o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar? Na fase boa? Eu. Ô Neto, eu, eu na fase boa, eu, na fase boa. Eu sou o único jogador que mudei de posição e continuei a mesma coisa. Eu era meia atacante quando saí do Guarani, fui pra seleção brasileira com meia atacante, disputando com... Ele foi o campeão do mundo, Neymar? Disputando com o Raí, com o Zinho, com você. Não, seleção. Meu, eu disputo... Pelé. Eu tenho personalidade. O Messi, pra jogar mais do que eu, tem que ser campeão mundial. Você jogou mais com o Messi? É, eu joguei. O quê? Ah, não, Edilson, para, vai. O Renato Gaúcho falou que jogou mais do que o Cristiano Ronaldo. Não, ô Edilson, para. Eu não posso falar. Ô Edilson, para. Ô, o Messi não. Por que você não falou que o Renato Gaúcho falou que jogou mais do que o Cristiano Ronaldo? Falou, falou, falou. É verdade? Não. Eu engano que o Pelôs fez assim. Ai, Edilson. Agora é o seguinte. É constitui. Tá bom.